E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje é dia de eu decidir aqui junto com vocês qual que pode ser a próxima moto aqui do canal. Pra quem acompanha o canal sabe que eu tenho uma meta, que a cada um milhão de inscritos a gente troca a nossa moto por uma moto nova. No caso, eu tenho aqui a Xijotona, né, que tá comigo aqui desde o começo do canal. Porém, essa moto aqui eu não vendo não, tá ligado? Essa moto aqui é a raiz dessa moto que tá comigo desde o começo e, mano, eu não abandono ela. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre isso com vocês, sobre esse assunto. Lembrando aí, gente, que tá saindo vídeo novo aqui do canal todo dia, meio-dia e seis horas da tarde. Então já ativa o sininho de notificação do YouTube pra você não perder nenhum vídeo, porque sai todo dia, meio-dia e seis horas. Bom, fazer o seguinte, vou pegar aqui o Xijotão, né, vou dar uma volta com ele, mano, aqui ó, vamos dar aquela ligada. Já tá um pouco quente aí, já andei, né, e vamos acelerar, moleque, vamos em busca da nossa nova moto aqui do canal. E bom, rapaziada, mano, não sei se vou trocar de moto, tá ligado, ou se eu vou lançar uma moto nova em 12 milhões de inscritos. Mas o que eu quero que vocês saibam aí é que, mano, tô ansiosaço pro canal atingir esse número, tá ligado? Tô muito ansioso. Se Deus quiser, logo, logo vai atingir. E, mano, uma moto que ficou muito na dúvida aí, né, da rapaziada quando a gente ia trocar de moto aí pra fazer a meta, foi a R1, tá ligado, R1, e muita gente gostou, tá ligado, da R1, eu pensei em uma possibilidade nova, tá ligado, da nova CB1000, né, que é uma moto aí que eu vi que ainda ninguém tem no YouTube, e é uma moto que ficou bem diferente, tá ligado? Se ela ficou bonita, mano, aí eu já não achei muito, né, confesso pra vocês, ficou um pouco estranho, ficou parecendo aquelas motos Café Race, tá ligado? E, é, nada contra as motos Café Race, mas eu acho que, tipo, que não combinou muito bem com a nova CB1000, tá ligado? Eu acho que não combinou muito bem com a nova CB1000 aí. Então, não sei, tem a Z1000, que é uma moto que eu já tive, que, mano, uma das melhores motos que eu tive, a moto, se não foi uma das motos mais loucas, tá ligado? Eu acho que, tipo assim, acho que a mais louca mesmo, na minha opinião, foi a S1000, mas a Z1000, mano, chegou junto, tá ligado? E, tanto que, eu falo que a S1000 era mais louca, porque tinha o controle de boxe e o launch control, né? E, na Z1000, a gente acabou colocando isso aí manualmente e funcionou, tá ligado? Ficou nervoso, mano. Então, tipo, a Z1000 é uma moto que marcou muito na minha vida, e marcou demais mesmo, tá ligado? E, por isso, eu tô meio na dúvida, não sei se vale a pena comprar uma moto aí que lançou agora, ou então uma que eu já tive, né? Tem algumas aí que lançaram agora, porém, eu não vou conseguir comprar, mano. Por exemplo, assim, BMW 2020, pode ser 1.200 ou S1000, é muito dinheiro e eu não consigo, tá ligado? Por isso que eu tô pensando em pegar uma moto, assim, um pouco mais antiga, né? Porque eu acho que o que vale não é ser doando, né? Doando, tal, pá, o negócio é um zero. Acho que o que vale, mano, é o rolê da moto, é curtir a paixão aí por moto, tá ligado? Um negócio, assim, bem, né? Bem particular, meu. Gosto muito de moto, amo moto, carro, né? Gosto demais. Então, a gente acaba ficando aí um pouco na dúvida, bem na segunda aí do que nós faz, tá ligado? Mas, mano, acho que vai rolar, tá ligado? Acho que vai rolar. Vamos ver aí como que vai ser. Tô pesquisando algumas motos, igual eu falei. E aí, infelizmente, não tem MT10 no Brasil. Se não, já lançava logo a MT10, mano, que eu achei nervosa. Nervosa, MT10, nervosa, mano. MT10 é louca. Porém, não achei no Brasil, tá ligado? É, desses modelos novos aí que tem a CB1000, né? Tem essa MT010 aí, MT10. Ela é depois da 09, ela é mais bruta que a 09. A 09 a gente já teve, né? Vocês gostaram muito dela também na época, uma moto que, mano, que... Na época, uma moto que chacoalhou aqui o canal, rapaziada. A MT09 fez história pra caramba, tá ligado? Uma motona louca, né, mano? Uma motona doida aí que chacoalhou as coisas por aqui. Por enquanto, agora, o que vai chacoalhar é a XJotona. E não é muito difícil porque a XJ é zica. A XJ, mano, roncão espetacular, o negócio rouba a cena, rapaziada. XJotão é zica mesmo, tá ligado? Deixa nos comentários aí, o que você acha? Qual moto que vocês acham que pode ser? É, mano, é bem duvidoso aí a questão de qual moto que pode ser. A questão é que não dá pra pegar uma moto na miseira agora, mano, né? Opção até tem, tem umas motos novas aí que lançou. Tem Panigales, tem... Tem as BM, só que é complicado, né, mano? Complicado. Descadinha. Nossa! XJotão! Mano, o bagulho berra, hein, tio? Cê é doido, louco. XJotona, berra, esguela tudo, mano. Cê é louco, essa moto é zica. Moto zica, tio? É, mano, só sei de uma coisa. A XJotão eu não troco, tá ligado? Posso até, mano, comprar outra moto. Mas a XJ, mano, não sai do canal, porque eu gosto muito dela, mano. Sério, a XJotão tem uma história aqui que, mano, é espetacular, tá ligado? A história aí do espetacular no canal. E eu não me desfaço dela, não me desfaço, tá ligado? Então, por isso, eu tô na dúvida aí se em 11 e pra 12 milhões de inscritos agora a gente vai comprar uma nova, né, mano? O canal chegou a 11 milhões e 500, graças a Deus. Mano, só tá que cresce, nunca para de crescer. Eu agradeço a Deus todo dia por causa disso. E, com certeza, em 12 milhões merece uma comemoração, né? Agora, em 11 milhões, não teve a moto nova, porque eu acabei comprando o carro, né, rapaziada? Acabei comprando o carro, avisei vocês, falei, ó, não vai ter a moto, porque eu vou comprar o carro. Inclusive, vou ter que vender minhas duas motos pra pegar o carro. Vendi minhas duas motos, fiz dívida e consegui realizar um sonho, tá ligado? Agora, pra gente cumprir com essa meta, mano, vai ter que estar aí dentro dos nossos conformes, né? Porque, se não, não dá certo. Ah, meu Deus, eu tenho que ir ali do outro lado da rua, porque se não, não dá certo, tá ligado? Vamos, mano, a mina aqui. Ô, louco. Oxe, mano, é a vizinha. É a vizinha. É a vizinha. É nada, aqui é a vizinha. Ah, vai ficar até a vizinha, fi. Você vai ficar buzinando pra mim? Contra a minha vizinha. E aí? Quanto tempo, hein? Tudo bom? Beleza, tudo certo? Fazendo, tava na academia? Aí sim, treinar nesse corpinho, né? Treinar esse corpinho aí. Quanto tempo que eu não te encontro? Faz tempo, né? Faz tempo já, né? Sumiu aí, né? Nunca mais falou comigo. Trabalhando muito? Bastante. Faz parte, né? Ah, um pouquinho tem que trabalhar, né? Não, não, um pouco. E que dia que você vai lá em casa? Fala, você vai me chamar. Você falou que... É difícil, né, você me chamar. Hã? É difícil você me chamar. Ah, vamos, só tem um problema, né? Você sabe? Eu gravo um vídeo pro YouTube, né? Você me conhece? Sim. Aí depois você vai lá em casa lá, ou depois briga aí comigo aí, porque... Hã? Não, eu já chamei. Não chamei? Então? Só que tem um problema, você sabe, o filme, né? Não tem problema. Não tem problema? Eu posso te mostrar? Certeza? Depois só vem o processo. Depois só vem o processo. Eu vou mostrar. Pode mostrar? Então, desse jeito, nós temos que combinar, hein? Vamos combinar mesmo? Me chama, que eu vou lá. É, agora mesmo eu tô gravando aqui, ó. Ai, meu Deus. Tô gravando? Ficou até quieta? Aham, eu tenho problema. Ficou até quieta? Sei lá, vamos conversar então. Você não quer uma carona não? Quer que eu busque um capacete ali? Tô perto. Tava treinando, vou andando. É naquele prédio ali que você tá morando, né? Aham, morou pertinho agora. Pertinho. Eu já tava voltando pra casa já, eu tava dando rolê, sabe? Você tá morando perto, né? É. Mas é vizinho agora? É vizinho. Vizinho. Ah, me manda uma mensagem lá, vamos combinar, ué? Vai fazer o que à noite? Nada? Nada. Ah, de repente eu podia fazer alguma coisa então à noite, né? Se eu chamar, eu vou. Não, então tá. Só que, ó. Só que eu vou acabar filmando. Pode filmar. Pode? Pode ser um amor de pessoa, hein? É a melhor vizinha que pode ter. Não, então tá, então. Vai lá, vai lá. Se cuida, hein? Tchau, tchau. Ai, meu Deus do céu. Aí eu não é da minha vizinha, olha lá. Não, não é da vizinha. Aí eu te falo. Você leva ou não leva a vizinha pra sair? O que que você faz? A vizinha quer sair. Uma vizinha dessa. Quer te ver. Quer ir na sua casa. Aí você faz o quê? Você faz o quê? É, eu vou mandar ela ir, filho. Fazer o quê? Vou mandar ela ir. Vai? Oxe. Que é que tem ela aí, rapaz. Conversar com ela no Whats, mano. Eu vou chamar ela pra ir. Essa senhora morena, hein, mano. Que morena, hein. Você tá doido. Você tá doido. Olha isso. Falando de moto, você encontra a vizinha, mano. Mano. Vai, eu vou voltar pra casa. Depois dessa eu vou pra casa. É sério. Vou pra casa. Mano, acabei de chegar em casa. E, rapaziada, meu coração tá batendo mais forte, né? Porque, mano, vocês viram que a vizinha, mano, tá toda, toda pro meu lado, tá ligado? Eu falei, e aí? Que dia que você vai em casa? Que dia que você chamar? Porque não sei o quê, não sei o quê. Mas, mano, ela já queria vir, tá ligado? Só que, igual eu falei, vocês viram que eu pedi pra ela, falei, ó, posso mostrar seu rosto? Mostrei o rosto dela. Não sei se alguém já conhece, tá ligado? Eu já conhecia ela tinha bastante tempo, tá ligado? E só agora que a gente tá morando perto. Tá vendo aquele prédio lá? Aquele ali, ó, esse mesmo? Então, era ele que eu tinha apontado ali na hora que eu tava conversando com ela. Mano, ela tá morando aqui, pertinho. Então, tô pensando aqui se vale a pena a gente fazer um vídeo com ela, tá ligado? De repente, chamar ela pra gente entrar na piscina, pra fazer qualquer coisa. Mano, deixa nos comentários aí o que vocês acham. E se esse vídeo bater 100 mil likes, não precisa nem deixar nos comentários. Eu trago ela aqui na piscina, mano. 100 mil likes. Bom, por hoje é só, né, mano? Não tem como terminar o dia melhor que isso. Amanhã eu tô de volta, meio-dia e 6 horas da tarde. Fica ligado. E vamos indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. E fui. E é nóis.